Sempre interessante estar fazendo até mesmo os testes, estar comparando com os produtos. Às vezes as pessoas têm o costume de estar usando alguns outros produtos também parecidos, semelhantes ao Cupron. Então estar fazendo comparativos em questão de rentabilidade, em questão de resultados, e estar fazendo esse comparativo ali observando que é melhor. Mas ele vai estar ficando muito satisfeito com os resultados que o Cupron tem feito, porque a gente da Multiprime tem feito testes e mostrado que no campo este produto tem dado resultados muito bem apreciáveis.